Vamos se preparar para o treinjornal de Jamento. Vamos receber nosso parco em Canidé, viva São Francisco! É o acolhimento do nosso povo de Canidé, o nosso parque reitor. Fregionaldo! Vamos se preparar, homenageando o nosso parco Fregionaldo. O Fregionaldo, sem a não ter ideia, a guarda de carro vai na frente, sem seguida os carros. Do lado de seguida vai o carro de som, o carro bom, o Fregionaldo, a guarda municipal. Vamos se organizando, o nosso parque chegando. Atenção, vamos lá! Buzina, bonito! Atenção, vamos lá! Atenção, vamos lá! Chegando em Canidé, o nosso parque reitor Fregionaldo. Atenção, vamos lá! Fregionaldo! Atenção, vamos lá! Atenção, vamos lá! Fregionaldo, vamos lá! Atenção, vamos lá! Atenção, vamos lá! a fé no saber, por trazer a palavra de Deus, ao país que a justiça já nasceu. Parabéns, parabéns, nós estamos, pela porta e a porta que se abri, parabéns pelas e se organizando para a gente cair as fotos na frente, nosso barco regional chega em PN10. Chega nesse momento o nosso barco regional. Vamos lá para o convento, vamos.